Música Você hoje tem na enfermagem, você tem o enfermeiro que corresponde a nível universitário, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. O auxiliar de enfermagem hoje é uma profissão que teoricamente estaria em extinção em função da própria formação, porque hoje o auxiliar de enfermagem é quase um módulo de um curso de técnico. Então vamos dizer, fazendo um exame de futurologia, podemos dizer que lá na frente nós teríamos enfermeiros e técnicos. O enfermeiro com nível universitário de 4 mil horas mais ou menos, hoje a legislação, o príncipe da 4 mil horas, e o técnico de enfermagem que é um nível técnico mesmo, ele é um nível técnico profissionalizante. Tanto os cursos de nível superior, como os de nível técnico, ele segue as determinações legais do Ministério da Educação e das Secretarias de Educação do Estado. A expansão da quantidade de cursos, na minha perspectiva, ela não é muito ordenada, vou dizer assim, sentido. Não existe um estudo, vamos supor, aonde, que regiões você tem que ter maior concentração de faculdades ou de curso técnico. Que região, por exemplo, do Estado de São Paulo, é mais carente de profissional X e Y, e ali permitiu uma abertura de um quantitativo maior de escolas. Uma faculdade próxima da outra, e isso jogando no mercado um quantitativo, que necessariamente aquela região não vai abarcar e não vai conseguir absorver aquele quantitativo. Então, ficaria aí uma quantidade de enfermeiros e de técnicos de enfermagem que necessariamente não tem o garantido postos de trabalho. A gente percebe que nem todas as escolas e faculdades e escolas que abrem, elas têm o mesmo rigor, vamos dizer, de qualidade na formação. Então, eu entendo que muitos profissionais hoje são formados e eles não estão preparados para exercer nem a função de enfermeiro e nem a função de técnico. Até porque existe uma deficiência já também de formação no nível fundamental, no nível de ensino médio. E como a enfermagem é uma profissão que lida com o ser humano, tanto na área preventiva como na área curativa, onde a ênfase maior é na área curativa no Brasil, por uma questão histórica, os profissionais de enfermagem já acabam, eles têm que ser preparados de uma maneira, vamos supor, mais eficiente para a área de atendimento mesmo curativo. E aí vai exigir desse profissional, além do preparo, uma certa perícia, uma certa experiência no manuseio de medicamentos, de drogas. Quando você é um enfermeiro, você é um médico, você tem toda a experiência teórica, mas aquilo que acompanha a experiência teórica tem a experiência prática, você tem que desenvolver habilidades e destrezas como estudante. E se você não faz isso como estudante, você vai fazer isso como profissional. Aí a chance de ocorrer equívocos é muito maior, porque como você não ouve essa experiência teórico-prática de uma maneira eficiente, a possibilidade de erros ou equívocos é muito maior. E aí se trata de ser humano, o impacto é muito maior. E aí também entra a questão do próprio sistema de saúde. Se o sistema de saúde está bem organizado, você insere um profissional competente naquele sistema, a resposta vai ser mais competente. E quando você não tem esse sistema também muito bem organizado, você acaba tendo algumas dificuldades da resposta desses profissionais. Na enfermagem, no momento que você troca uma medicação ou você faz qualquer tipo de equívoco que impacta no ser humano, o impacto é imediato. Esses erros não são só por causa da formação, também é em função do próprio exercício. Muitas casas de saúde, muitas áreas onde atende a saúde, muitas vezes eles não têm o preparo também para fazer o atendimento que eles são dispostos a fazer. E aí também leva a maior possibilidade de erros. Porque aí eu até falo, é um erro processual. Na verdade, existe uma cadeia de coisas que não são corretas, vamos dizer assim, e quem está lá no final do sistema é alguém da enfermagem que está dando aquele cuidado e ele é quase que levado a errar. Então, na verdade, ele erra, mas ele erra em consequência de um processo de equívocos que culmina com o erro dele. Praticamente não existem erros individuais. Todo erro é consequência de uma cadeia. Todos os erros em qualquer circunstância. Um parafuso de um carro, de uma roda, uma roda que se solta, alguém não apertou aquele parafuso. Alguém não apertou o parafuso. Mas será que o parafuso era perfeito para ser apertado? Será que a chave que apertava o parafuso era adequada? Será que a temperatura que o parafuso foi fundida era adequada? Mas no final, quem corresponde é o sujeito que apertou. Então, é mais ou menos essa a lógica da comparação. O pessoal da enfermagem, ele tem que ter um preparo teórico e um preparo prático. Tem que ter um preparo teórico e um preparo prático. Ora, onde ele vai fazer esse preparo prático? Em áreas preventivas, centros de saúde, casas de saúde, a área onde ele vai aprender, toda uma lógica de prevenção, principalmente na área municipal, estadual, os quatro centros, os postos de saúde. E uma área curativa que são os hospitais a princípio. Ora, se você tem uma concentração grande de escolas, e essas escolas começam a jogar no mercado um monte de alunos, e você não tem essa área para fazer esse preparo prático desse aluno, você vai ter deficiências. porque muitas escolas até de segundo grau e de terceiro grau de faculdades, elas têm os seus laboratórios, mas os laboratórios são simulações, hoje tem até simulações realísticas muito eficientes. Você tem aí hoje bonecos com o avanço da própria tecnologia, que ele até conversa contigo. Mas tem simulações realísticas que o boneco é programado para falar, ele aceita medicações, ele te responde. Mas por mais que você se aproxime, e você vai fazer uma automação desse cuidado, ele nunca é, por mais realística que ele seja, ele não é nunca realmente aquilo que ocorre no cotidiano de trabalho, onde as condições de trabalho são totalmente diversas, muitas vezes de um ambiente idealizado, construído para o aprendizado. Então onde que você vai aprender? Você vai aprender em um campo de estágio. Só que esses campos de estágio, hoje eles ficaram num número insuficiente para atender a essa demanda, e muitos passam a cobrar, inclusive cobram, às vezes de uma maneira indireta, através de compra de instrumentos, instrumentais, equipamentos, ou se não, muitos cobram mesmo per capita, por causa do aluno que vai lá fazer o tipo de trabalho. e muitos hospitais não comportam mais realmente estagiários, ou acolher esse aluno. Eu dou aula no curso superior há 35 anos. Eu sempre falo, o aluno no início da graduação, isso no ensino superior, tanto primeiro ano, segundo ano, ele tem que ser praticamente acompanhado, quase que de uma maneira unitária. Por exemplo, se eu estou preparando medicação, numa disciplina chamada fundamentos de enfermagem, quando esse aluno está preparando medicação, praticamente o professor fica ao lado dele, verificando se ele está manipulando, se ele não está contaminando, se ele está fazendo os princípios de asepsia, anticepsia de uma maneira correta. Isso é praticamente um corpo a corpo. O máximo de aluno que eu pegava em fundamentos na graduação eram 5, 6 alunos. Primeiro, para você acompanhar realmente a destrezabilidade, se os princípios estavam sendo corretos, e evitar qualquer tipo de erro. Anotações, enfim, tem todo aí um desenvolvimento técnico. E isso significa também um custo maior. E como o sistema educacional hoje, ele hoje virou uma empresa, você queira ou não queira, você vai fazer um curso pago hoje, tem custo e benefício, como toda lógica do capitalista. Se um curso for demandar muito custo, ele vai demandar maior investimento e, consequentemente, maior mensalidade e anuidade. Tem faculdades que me informaram que chegou a formar 3 mil alunos por ano. Porque forma várias turmas simultâneas. Eu até acho um absurdo. Na minha cabeça, como que pode formar? Mas formar 200 alunos por ano, que seja 300 alunos por ano. Tudo bem, isso é forma. Mas como que você vai fazer estágios com esses 300 alunos nesses campos? E outra questão, as condições de trabalho também se precarizando. Porque se você for olhar, você vai hoje em um hospital público, a média de salário do enfermeiro do hospital público não chega a 2 mil reais para trabalhar. Não tem aprovado as 30 horas, então, teoricamente, ele teria que trabalhar 40. Para ganhar 2 mil reais em uma cidade como São Paulo, do jeito que é cara, como que ele vai se aperfeiçoar? Como ele vai se aprimorar? E é estranho, porque tem uma contradição muito grande. A profissão que cuida do ser humano acaba sendo menos valorizada das profissões que cuidam de animais hoje. Um profissional que cuida do ser humano acaba sendo muito menos reconhecido em termos de importância social do que outras profissões que cuidam de não, que não são seres humanos. Legenda Adriana Zanotto